Vou usar músculo. Eu tenho aqui 300 gramas, meia colher de sopa de alho em pó. A cebola eu vou usar em flocos. Eu tenho aqui duas colheres de sopa. Eu vou colocar um fio generoso, tipo uma colher de sopa de azeite. Eu vou usar o meu azeite de páprica. Gengibre em pó. O sal temperado para a culinária oriental. Eu tenho aqui meia colher de sopa. Agora então é só a gente fazer as bolinhas. Pronto! Aqui está o meu polpetine. Vamos colocar aqui nesse prato e vamos ficar enrolando aqui polpetine. Eu já volto. Eu agora vou fazer um processo muito utilizado na gastronomia que se chama selar. Tem uma vasilha que eu vou colocar alguns dos meus polpetines aqui. E vou colocar um fio de azeite. E aproveitando a anatomia do pote, é só. Todos os polpetines estão devidamente cobertos pelo azeite. Ah! Estão ficando com aquela crostinha maravilhosa. Maravilhosa! Agora então a minha oque está crustada de sabor. Eu escolhi esses cogumelos de Paris. Eu tenho aqui 150 gramas. Eu só vou colocar eles aqui para eles absorverem toda essa sujeirinha e vou retirar novamente. Como vocês podem reparar, ele já deu uma murchada e eu vou retirar. Mas olha que coisa linda e maravilhosa. A minha oque está impecavelmente limpa. Então eu vou retirar. Voltar com o meu polpetine para o oque. Eu tenho aqui 40 ml de shoyu. E eu vou usar também esse molho de oxto. Eu vou colocar aproximadamente umas duas colheres de sopa. Pronto. Eu tenho aqui um copo. Esse copo é de 120 ml. Eu vou colocar metade de água. Aproximadamente. Uma boa mexida. E agora então eu vou engrossar o meu molho. Eu vou usar maisena. Aqui eu tenho uma colher de sopa. Vou abaixar bem o meu fogo. Broto de feijão. Quem conserva? Aqui eu tenho 100 gramas. Então nessa hora a gente pode juntar o cogumelo. Eu vou de palitinhos. Mais pequenininhos aqui. Aqui. E aí E aí E aí Obrigado.